Começando aqui um dos vídeos mais pedidos do canal, eu vou mostrar qual é o meu kit de ferramenta, um kit básico de ferramenta pra você levar numa expedição e assiste até o final, porque no final eu vou mostrar qual é o kit gambiarra, aquele que te salva de quase todas as situações. Nós vamos falar, cara, desde WD-40 até a scanner pra carro que tem eletrônica, fica ligado aí. Só antes de começar a falar das ferramentas, eu queria te falar que se você quer fazer uma expedição pra um lugar incrível, cara. Serra da Canastra, Patagônia, Sul do Brasil, Lagoa dos Patos, Praia do Cassino, Cordilheira dos Andes, enfim. Vem viajar com a gente aqui do Serial Trippers, cara. Clica no link que tá aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário aqui e veja nosso calendário de expedições. Ou clica já direto no WhatsApp que a gente manda o calendário pra você, beleza? Aí você escolhe sua viagem, a gente manda todas as informações, enfim. É isso, beleza? Agora vamos lá falar de ferramentas. Cara, o básico do básico do básico. Eu acho que deveria ser item obrigatório nos carros. Cabo de transferência de carga. Aquele cabo que faz a quinta série voltar pra gente, não é mesmo? Isso aqui, cara, um de boa qualidade, com bons jacarés, cabos grossos que aguentem baterias potentes, carros que precisam de bastante força pra ligar, né? Que são as baterias que tem o CCA, olha lá na bateria, CCA tem que ser um número alto, CCA elevado, que é o que tem força pra dar uma descarga repentina. Então uma bateria forte, de alta amperagem e tudo mais, exige um cabo de boa qualidade. Tenha um cabo desse no seu equipamento. Cara, é muito simples e te salva de uma baita enrascada. Principalmente quem tem carro manual, automático, de câmbio automático, que não pega no tranco, né? Então é só chegar outro carro de um amigo ou alguém que esteja passando e você tá salvo. Outra coisa, mangueirinha mágica. Isso aqui tem uma bolinha de gude, cara, na ponta aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver isso. Que você faz no galão de gasolina e transfere combustível do galão, reserva que você tem. Dá até pra transferir de um tanque pro outro, dependendo da posição que vocês deixarem o carro. Esvaziar o tanque de um carro que esteja com algum problema. Uma mangueirinha dessa de transferência de combustível também é legal. Além dessa com a bolinha de gude, tem umas que tem a perinha. Igual quem anda de barco, que pesca e tal. A perinha se aperta, ela já começa a puxar o combustível. As duas funcionam. Eu gosto dessa daqui porque ela é menor. Eu tô começando por isso aleatoriamente, só pra ir limpando a mesa aqui antes de chegar na parte legal das coisas. WD-40, vida. Eu até uso um outro pequenininho que eu tenho levado bastante também, ó. Esse aqui que eles estão vendendo é a amostra grátis, mas tem nas lojas pra vender. Vi hoje, inclusive, numa loja. Cara, ele serve como desengripante, pra desenferrujar alguma coisa ali. É o bom bril dos líquidos de oficina. Uso até pra dar partida em carros que deram entrada de ar no bico injetor. O carro diesel, quando dá entrada de ar, ele não pega. O WD-40 serve pra fazer ele pegar. Você espirra na admissão de ar ali, ó. Dá partida, ele vai pegar mesmo com ar nos bicos. E daí ele já elimina o ar do bico. Limpa contato, cara. Car 80. Segundo o meu amigo Felipe Fraga, da The Specialist, esse é bom. Limpa contato. Carro eletrônico, um sensor, algum conector, alguma coisa ali. Você vai ali, limpa, espirra nele. Ele dá aquela limpada. Você dá, sabe aquela hora de dar a resetada e tudo mais? O limpa contato é importante ter pra carros eletrônicos e não eletrônicos. Afinal, também limpa contato elétrico, não necessariamente eletrônico. Um pé de cabra. Bom pra resolver uns problemas de coisa que entortou. Pra voltar a mola, helicoidal pro lugar. Às vezes abriu muito a suspensão, pulou a mola pra fora. Plau, volta no pé de cabra. Enfim, um pé de cabra é importante de ter. Esse aqui já voltou a mola de suspensão algumas vezes. Não chega a ser uma coisa essencial no kit, mas é bom. E aí, cara, eu vou te falar que eu levo todas as minhas ferramentas de expedição nessa bolsinha aqui. Nessa bolsinha aqui tem todas as ferramentas que eu levo em expedição, cara. E sempre me salvou. Nunca, nunca deixei de conseguir consertar assim e acabou a viagem de alguém ou minha. Tá tudo aqui. Essa bolsa aqui é da Global Verlend, cara. Se você quiser encontrar essa bolsinha lá, ela tem a alça normal aqui. Tá pesada, viu, cara? Trabalha sempre pesada. Tem alça de ombro também. Essas duas bolsas laterais. Bolsinha aqui dela e tal. Já usei muito e, enfim, cabe tudo aqui dentro. Aliás, tem uma outra bolsa da Global Verlend aqui. Eu vou deixar o link da bolsa aqui embaixo. A Global Verlend, pra quem não sabe, é a minha marca de produtos para o Overlander. Então, esse é mais um deles. E aqui dentro eu guardo uma outra bolsa, também da Global Verlend, ó. Que é a bolsa de ferramentas rolo. Vou começar por ela. Tanto essa daqui, quanto essa daqui, tem das duas cores. Tem verde e amarela dessa, verde e amarela dessa. Aí vou começar por essa aqui, ó. Ela tem o clipezinho aqui em cima. Você abre, tem todas as bolsas aqui. Veja você. Ó, que beleza. E repare uma coisa. O zíper é mais pro lado de cima. Então, dá pra você pendurar no retrovisor do carro, pendurar em algum lugar. E abrir o zíper sem que as ferramentas caiam. Tá vendo? Já vou abrir aqui. E começar por essa parte mesmo. Uma coisa que tem que ter, cara. Jogo de soquete. Catraquinha. De boa qualidade. Isso aqui é Tramontina, vem numa caixinha amarela. Acho que eu comprei na loja do Mecânico. Bom jogo. Esse aqui é o jogo completo, tá? Essa aqui é a maior. Eu acho que é uma 32. Enfim, tem de vários tamanhos. E inclusive tem alongador. Tá? Que é essencial, cara. Às vezes você vai buscar um parafuso longe ou não cabe por causa da chave de força aqui. Enfim, é importantíssimo ter isso daqui. Além da catraca, já vem com a chave de força. Que é essa daqui que é para você colocar muita força para abrir ou para fechar. Você nunca faz muita força com a catraca. Usa essa daqui. Certo? Então o jogo de catraca completinho e de boa qualidade, que você possa confiar nos soquetes, é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Muito bom não. É essencial. Isso já entra na categoria de essencial já. Aí que mais que eu vou mostrar aqui? Bom, jogo de alicate. Alicate normal, ó. Alicatinho normal. Pressão. Tem que ter também para improvisar qualquer coisa ali. mini serra de metal. Às vezes um parafuso espanou a cabeça. Você faz um risco ali e tenta abrir com uma fenda, alguma coisa. Cortar coisas, enfim. Alicate de bico. Também importante. Correntinha para fazer força e tirar filtros. Ó, uma que eu uso aqui pra caramba também. Já usei, precisei na estrada. Os espaçadores para regular válvula na estrada, cara. Às vezes você dá giro alto, pilotando em areia, fofa, trilha, lama ali e tal. Dá uma desandada, desregula a válvula por alguma razão. Dá para regular a válvula ali e o carro fica 100% de novo. Então eu estou aqui usando a bolsinha ainda. Não sei se eu falei, mas o link delas está aqui embaixo na descrição do vídeo ou fixo no primeiro comentário, beleza? Para quem quiser comprar. Aí aqui eu tenho a parte de coisas elétricas, cara. Eu tenho um alicatinho daqueles que não é o grimpador lá e tal, mas ele corta e ajuda a render bastante o trabalho. Tenho o medidor aqui, ó, de corrente. Saber quantos voltos tem. Teste de elétrica e tudo mais. Tem diversos tipos de fusíveis. Isso é importante, cara. Um negócio tão barato e que faz o seu carro voltar a andar. Cara, tem fusíveis de diversas amperagens ali e tem obrigatório também. E aí eu tenho pedaços de fios, cara. É importante ter pedaços de fios para você fazer alguma emenda, alguma coisa que você teve que cortar, ou que arrancou numa trilha, ou que quebrou sem querer. Ou você tem que fazer uma ligação direta porque estragou alguma coisa do seu carro. Fite isolante também. Tudo isso você tem que ter no seu kit, cara. É para salvar. Você vai estar provavelmente num lugar remoto, não quer depender de ninguém, ou você chegou num camping, num hotel, numa pousada, tal, e quer resolver um problema do seu carro. Você tem que ter essas coisas. Então, um kitzinho elétrico aí também, de elétrica, faz parte. Eu não sou expert em elétrica, pois eu só tenho um teste. Mas a galera que sabe mexer em multímetro mesmo, tal, que é uma coisa que eu quero aprender ainda, é legal ter um multímetro também, viu, cara? Esse meu aqui é só para medir ali corrente, tensão, tal. Depois, um dia eu vou contar uma história que eu me salvei, cara. Eu tinha o teste e um pedaço de fio. Eu tive um problema no Defender, uma solenóide, e enfim, eu voltei da viagem inteira. Eu estava na Patagônia. Resumindo, eu usei esse pedaço de fio para fazer uma ponte, não sei o quê. Eu ligava e desligava o carro pelo botão da barra de LED, como se fosse um carro com start-stop. Mas onde eu conto isso direito? E aqui eu já tenho outros tipos de chave. Chave Philips, de tamanhos diferentes. Chave de fenda, também de tamanhos diferentes. Veja você. Tudo, cara, tem que ter. Tem que ter, o básico tem que ter. E aí, outra coisa que tem que ter também. Jogo de chave Allen, aquela sextavadinha, para quem não sabe, está vendo aí, certo? E um jogo, cara, de chave Torx. Tá? Chave Torx, é aquela que é uma estrelinha, não é a sextavadinha. Não sei se você consegue ver aí, ó. Isso é importante ter. Eu salvei o Wrangler de um amigo lá no farol Cristóvão Pereira, o mês passado, só porque eu estava com a chave Torx do tamanho certo. Carros importados têm uma tendência maior a ter chave Torx do que os nacionais, mas cada vez mais existe chave Torx nos carros. E aí, Philips, fendas, chavezinhas e tal, de diversos tamanhos. Um saca-rolha, afinal, é item de emergência também, não é mesmo? Eu tenho um saca-rolha aqui, nos porta-luvas dos carros, enfim. E aí, nessa bolsinha, o que eu levo é isso, cara. Com isso aqui, eu resolvo muita coisa. Muita coisa mesmo. Uma coisa que também vai ser parte do item de gambiarras e tal, mas já que eu estou com a bolsinha aqui, eu já vou mostrar. Essa bolsa também tem um zíper aqui em cima, ó. Que ele vai de fora a fora aqui. Toda essa parte de trás dela, você acessa por esse zíper. E eu coloco aqui, ó, zip ties, cintas, tá vendo? Aqui, ó. Então, ficam diversos tamanhos de cinta guardados aqui. Essas cintas, cara, são essenciais num kit de sobrevivência mecânica e de campismo e de tudo, cara. É um negócio, assim, que pode resolver problemas graves só por ter isso daqui. Melhor que arame. Hoje em dia, eu acho isso aqui mais importante do que ter arame, beleza? Agora, vou deixar isso aqui. Olha, eu vou pôr. Vou deixar aqui do lado. E passar para o kit gambiarras. Na real, antes de ir para o kit gambiarras, eu queria, vocês falando, porra, mas para que ele tem duas bolsas lá dentro da outra? Porque aqui eu uso umas ferramentas maiores. Então, eu tenho um martelo aqui dentro dessa bolsa também. Luva, aquelas de borracha fininha, sabe? Aqui, ó, foca melhor. Essas luvas aqui. Isso aqui, ó. Essa aqui é até da nova Winch, do guincho que eu uso. Se você tem um problema na estrada, você consegue colocar a mão em partes quentes do carro, mais do que só na pele. Então, é importante ter um par de luvas desse aqui, cara. Por isso, você consegue encostar em partes quentes na estrada ali. Quebrou, encostou, teve um problema, já resolve. E também leva chaves como essa, cara, aqui dentro desse compartimento maior aqui dessa bolsa. Que já é uma, já passa por um assunto que, assim, é uma chave específica para a caixa de transferência do Defender, entendeu? Isso você deve ver também, procurar quais são as peculiaridades do carro que você usa para a expedição. Às vezes ele tem uma chave ali que precisa de uma Torx T55, que é uma que eu tenho aqui. Que é para escorrer o óleo do... Acho que é do câmbio também, do Defender. Do câmbio do Defender. Acho que é uma T55. Esse tipo de coisa. Aí tenho também aqui um jogo completo de chave de boca e estrela. Por que se eu já tenho o soquete? Porque você pode precisar abrir o parafuso com o soquete de um lado e travar na porca do outro, entendeu? Então eu tenho mais um joguinho aqui de chaves, todas combinadinhas aqui, ó. Boca, estrela e aí é essencial, cara. Eu digo... Você potencializa muito a sua capacidade de reparo se você tiver um jogo de soquete e catraca e um joguinho de chave combinada. Ter só esse ou só aquele já diminui bem. E aí aqui também, ó. Mais chave específica para o Defender. A 17. Tem duas 17 aqui, ó. E uma que nunca sai do Defender ainda por cima. Que é a que abre os bicos, injetores. Esse meu kit aqui é dos 6mm ao 22mm. Da marca SATA. S-A-T-A. Certo, rapaziada? Então é por isso que eu tenho duas bolsas uma dentro da outra. Porque eu levo, além do kit da bolsa rolo ali, eu levo também essas outras ferramentas maiores dentro da bolsinha amarela. E agora sim vamos para o kit gambiarra. Que é tão importante quanto tudo isso daqui, cara. Sem gambiarra o off-road não existe. Kit gambiarra é importante, mas ele não precisa ser gigantesco. Vou te mostrar o porquê. Vamos começar aqui por esse lado. Já nem sei o que... Aqui, ó. Silver tape, cara. É importantíssimo. Ter um rolo de silver tape. Ou eu levo também de outra forma. Esse fica na caixa de ferramenta aqui, mas eu levo ele de outra forma. Numa caneta. Veja você. Nessa caneta eu tenho a mesma quantidade ou até mais silver tape do que nesse rolo todo. E tenho desse tamanho e desse tamanho. Porque eu cortei, entendeu? E ainda tenho uma caneta aqui na caixa de ferramenta, caso eu tenha que anotar alguma coisa, marcar alguma coisa. Enfim, isso é um outro jeito de levar silver tape também. Silver tape é importante, cara. Tenha silver tape do jeito que você quiser, mas tenha no seu kit. Braçadeiras de diversos tamanhos. Ó, um fit isolante aqui que eu já falei. Mas diferentes braçadeiras de turbina. Braçadeiras de mangueirinhas de água. Mangueirinha de... Mangueirinha, ó, tá vendo? Diversos tamanhos de braçadeira. Isso salva, cara. Isso salva. Isso já entra meio que numa categoria de peça sobressalente, mas tem que estar no seu kit de improviso ali, né? Porque você não vai usar ela necessariamente porque ela é. Eu gosto de ter esse cabo aqui, ó. É um cabo de aço revestido com plástico que eu posso usar pra amarrar uma série de coisas. Um caninho, cara. Esse cano aqui é um tubinho. Ganhei do Meccano. Um grande amigo aí, a galera da Land Rover conhece. Ele é exatamente a largura do sistema de água quente do Defender. Então eu consigo cortar uma parte que alguma das mangueiras tenha falhado, ou um corte ali, alguma coisa. E faço uma luva aqui, né? Uma luva não, esqueci o nome agora. Coloco a mangueira aqui, mangueira aqui e tá consertado o rasgo da mangueira. Tô pegando aqui, tá bem desorganizado, hein? Tirei direto do carro. Mas, ó, luz de freio, luz de seta, que tem que ir pra parte ali de elétrica. Bico de pneu, caso arranque um bico num atoleiro, alguma coisa, dá pra tentar se salvar. Outra coisa, quem não assistiu, vá assistir o vídeo que eu vou deixar num card aqui. Que é o vídeo que eu falei sobre os equipamentos que eu uso de pneu. Lá tem o kit de reparo de pneu, a chave de força pra tirar parafuso de roda, um monte de coisas. E por falar em parafuso, eu também tenho uma série de parafusos dos mais variados de tamanho. Veja, tem o parafusico, tem o parafusão. Eu já usei um parafuso desse pra me salvar, uma vez que eu arranquei o sistema de freio do Defender também, cara. Tava fazendo trilha lá em Cambarado Sul, arranquei o sistema de freio do Defender e tal, e ficou vazando de uma roda da parte traseira. Fui lá, fechei com isso daqui, vé da rosca. Veja você, eu tinha um vé da rosca, que eu coloquei num parafuso grande desse aqui e travei o sistema de óleo do freio até a roda traseira esquerda. Então, parei ele ali, só tinha freio na roda traseira direita, com um parafuso que eu coloquei aleatoriamente ali o tamanho. Você não precisa saber o tamanho de todos os parafusos, né? Então, um kit de parafuso antigo é bom, é variado, né? Buchas de suspensão também são importantes. Tem umas aqui guardadas. Essas daqui eu que fiz de PU, um borne de bateria. Porcas, né? Além dos parafusos, eu tenho umas porcas que são compatíveis a cada parafuso que eu tenho ali. Vamos ver aqui do outro lado o que mais eu tenho. Ah, essas coisas aqui são importantes também, ó, cara. Silicone para alta temperatura, cara. Você pode resolver um problema, sei lá, nos freios com silicone de alta temperatura. A pastilha está batendo, alguma coisa que está acontecendo errado ali, alguma coisa no motor. Enfim, silicone para alta temperatura, importante também. Ah, cola de junta. Sabe cola de junta de cabeçote, dessas coisas, cara? É muito bom ter, porque ela já tem uma fórmula que aceita bem colar uma superfície que talvez esteja contaminada com derivado de petróleo, gasolina, diesel, essas coisas, entendeu? Então, cola de junta também é boa. Ela aguenta a temperatura pra caramba e tem essa vantagem do petróleo, que é muito boa de colar em coisas que estão contaminadas. Uma lixazinha, caso tenha que... qual que é essa daqui? Nem sei, uma 80. Caso tenha que lixar alguma peça, alguma chave, alguma coisa. Cara, Super Bonder, dos violentos. Super Bonder também, pode salvar. Bom, enfim, Super Bonder, né, gente? Vocês sabem o que o Super Bonder faz. Vaselina... não, é graxa azul. Uma graxinha azul aqui, de lítio, caso seja necessário pra alguma coisa. Mais lixa, ó, nem sabia que eu tava com esse kitzinho aqui. Tem umas lixinhas descartáveis, sabe? Ah, cara, selante de radiador, ó, o Stop Leak. Tem o 2 aqui, ó. Isso aqui, cara, se você furar o seu radiador, começar a vazar o seu radiador, você, com o motor frio, né, você abre ali o sistema e tal, joga isso daqui lá dentro. É um pó. Não vou abrir porque depois vai vazar dentro da minha caixa de ferramenta, mas é um pó, cara. Ele é um pó orgânico até, tipo fibra de coco, de não sei o que. Esse aqui é orgânico. Ele vai circular ali e vai entupir o vazamento. Mas a água circula normal pelo teu carro. Tem gente que já andou milhares de quilômetros com isso daqui e nem foi arrumar o carro. Mas é bom é você arrumar depois, né? Mas isso aqui salva, velho. Salva, salva. Então eu ando com dois desse daqui, porque eu não sei o tamanho que vai ser o furo, se vai... entendeu? Tenho dois. Vai que a quantidade não dá. Pior que aqui, ó, silicone... Também, já tinha outro aqui, ó. O silicone pra alta temperatura eu nem sabia. Mas, abraçadeira, vai ser bom gravar esse vídeo aqui que eu vou dar uma reorganizada nas coisas. Inclusive, cara, sempre que você for sair pra uma expedição, pra alguma coisa, o ideal é que você tire todo o seu equipamento do carro. De ferramenta e equipamento de resgate off-road, essas coisas todas. Pra você ver de novo tudo que tá ali, lembrar aonde tá, o que que tá, se deve ir, se não deve ir, se tá faltando, se tem coisa que você achou que tava lá e não tá, faça isso sempre. Cara, agora isso aqui, ó, é tão barato... Acho que é de graça. Na real é de graça. Eu nunca paguei por isso aqui, pelo menos. Vou fazer aqui nessa câmera aqui, ó. É uma câmera de ar de bicicleta, cara. Entendeu? Ela tá até tubular ainda. Não cortei ela. Se você corta ela por essa lateral aqui e essa lateral aqui, você tem uma tira que serve de bandagem, cara, pra você estancar... Olha, não vou dizer todos, porque uma mangueira de pressão do turbo recebe muita pressão. Mas todas as outras mangueiras você consegue resolver com isso. Você tira uma faixinha daqui, corta com uma tesoura. Aliás, tem o tesoura também aqui no meu kit de ferramenta. E faz como se fosse uma bandagem mesmo. Enrola a borracha ali com pressão e tal. E depois trava com cinta Heller, mano. Cara, resolve. Garanto pra você que você vai resolver quase tudo de mangueira. E várias do sistema de turbo também. A grande, a mangueira grande ali, não que senão você vai colapsar ela, né? Uma de intercooler e tal. Mas você resolve muita coisa com isso. Tem a câmera de ar, cara. Muito simples. Se vocês quiserem, um dia eu, sei lá, faço um vídeo usando as gambiarras. E, aliás, posso fazer um vídeo também sobre peça sobressalente, né, cara? Que eu falei aqui agora sobre isso. Vou fazer um vídeo sobre o que eu levo de peça sobressalente. Tanto da SW4 como do Defender. Acho que é interessante. Porque eu vejo uma certa confusão no tipo de pensamento sobre esse assunto. Deixa eu guardar esse resto aqui. Já vou guardar bagunçado, porque eu me forço a organizar tudo de novo. Ai, ai. E, cara, de gambiarra é isso, entendeu? Cada um tem um kit de gambiarra particular. Porque ele envolve o uso de criatividade, do limite da habilidade que você tem para as coisas. Enfim, existem as necessidades de cada carro. O kit de gambiarra é bem particular. Mas, tá aí. Isso aí é uma das coisas que eu tenho no carro. Eu tenho mais coisas lá. De peça sobressalente, umas coisinhas. Mas, o que eu não deixo de levar, se eu estou viajando com um carro ou com o outro, é isso aqui que vocês estão vendo. Isso aqui está sempre comigo no carro. E, por fim, o que eu falei no começo do vídeo, o scanner, cara. Esse scanner aqui é um C-Reader. Depois eu vou deixar o link dele aqui embaixo também, para vocês comprarem. É o mesmo fornecedor que mandou o meu. Então, está aqui, o meu está funcionando, está tudo bonitinho, papapá. Ele é um OBD2. Tecnologia dos carros aí, da grandissíssima maioria de carro que tem o mínimo de eletrônica, né? Tipo, no SW4, que a galera diz não ter eletrônica, tem eletrônica e eu consigo resolver os problemas com isso. Ele já vem completamente desbloqueado para... Cara, todos os carros que eu testei até hoje, ele funcionou. Testei vários já lá na Barone, em tudo quanto é lugar, já testei. Enfim, está funcionando. Ele detecta o erro que está acontecendo no seu carro, a falha, quando o carro entra em modo de segurança e tal, e apaga o erro. Então, se você está com uma falha que é falsa, e você tem condições de entender o tipo de falha que ele está acusando, inclusive, ele vai acusar o número da falha aqui, e você entra na funçãozinha aqui, ele indica qual é a falha e tem lá o texto sobre o que é. Ah, o sistema de admissão de ar, não sei o que, e vamos lá. Ele fala o que o código significa, entendeu? Ah, é o sistema de pressurização de ar, injeção de diesel, de filtragem de diesel, ele vai dando tudo aqui. Você identifica esse problema, confere o problema no carro, vê se está ok, ou se você consegue administrar esse problema, e apaga o erro. O carro sair do modo de segurança. Isso aqui salva, cara, se você chegar em segurança num lugar para poder verificar. Enfim, já serve em Land Rover, em Toyota, em Volkswagen, em Suzuki, em Mitsubishi, tudo isso. Olha só, Sear Reader 3001, e é atualizável. Você pode ir atualizando, ele tem aqui a portinha dele aqui, você coloca no USB do seu computador, e vai atualizando. Entra no site e tal, no site tem um monte de informação, enfim. O link dele está aqui para você comprar, se quiser comprar, compra. Eu tenho, tanto para usar na minha SW4, quanto para as pessoas que fazem expedição comigo. Gosto de ajudar as pessoas no comboio e tal, então isso aqui é muito bom. Então é isso, meu amigo, que eu tinha para falar sobre kit de ferramentas e de gambiarra. É um kit básico, dá para ter muito mais coisas, mas não tem necessidade de ter muito mais coisas que isso. Com tudo isso aqui, eu sempre resolvi todas as minhas tretas na estrada e de amigos. Beleza? Se você tem alguma dúvida ou alguma dica que eu esqueci de dar, comenta aqui embaixo no vídeo. Tá certo? Se você não é inscrito no canal, também se inscreva, deixa um like e compartilha essa dica de ouro que eu dei aqui várias, com os seus amigos, nos grupos de WhatsApp, que você me ajuda muito. E vamos viajar porque o mundo é nosso. Falou! Falou!